Hi guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Kylia Fernandes, eu moro em Oxford e isso é um vídeo muito esperado por vocês, que vocês já me pediram muito, né? Lá no Instagram também. E aqui! É um tour pelo meu quarto! Gente, como eu disse antes, o tour pelo quarto, né? Só que o quarto não tem nada de decoração, né? Só os móveis mesmo, mas eu quero fazer que vocês possam me acompanhar nas compras. Vocês veem comigo como eu estou montando, sabe? Então eu acho isso muito do legal, né? E, gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês estarão gostando desse tipo de conteúdo, vocês me dizem. Beleza? Então, vamos pro vídeo! Gente, tem criança dentro da casa, tá? Então a TV tá ligada, tá bom? Então, tô com a TV também. Beleza? Gente, aqui é o meu quarto, né? Nós vamos entrar. E nós já dá de cara com a minha cama, com a minha cômoda, assim. Aqui é o chameão. Aqui já é... já pareceu escuro, né? E nós vira. E daqui é uma toalha minha. E também repetiu pra mim. Roubou meu roupão, na verdade. Né? Daí aqui, ó. Isso aqui é o roupeiro, né? Tem as minhas roupas. E na parte de baixo tem sapato. E daí lá em cima, lá eu coloquei uma mala dentro da outra. E tá meus livros ali, alguns livros. E ali eu sempre deixo algumas sacolas. Que eu uso pra dar pra presente. E tem mais bolsa, por exemplo, aquelas sacolas ali. Incrível que pareça. Ó, aqui é a cama. Já vou explicar o que é aquilo aí, já vou explicar, gente. A minha cama, né? Tem isso aqui. E daí tem as montinhas. Porque daí não tem, tipo... Pra colocar no roupeiro, né? Porque a gente não tem. Tem que estender aqui na cama. Meu notebook. Gente, ali que eu ganhei da minha irmã. Essa fronha aqui é de bichinho. E esses bichinhos é porque eu gosto. Dos burrinhos. Né? Ó, gente. Com essa limita, né? Quer dar uma olhada? Ó. Tá frio. Tá bem gelado lá fora. Ó. Eu moro... E as casas aqui são todas geminadas, ó. Vou botar pra vocês. Voltando aqui, né? Daí a... Isso aqui é tipo bidê, cômoda. Eu não sei como... Cada lugar se fala de uma coisa, né? Pra nós é bidê. Daí aqui é uns caderninhos. Que eu tenho de conteúdo pro... Pro canal. Aqui são tudo água. Eu vou bebendo água em qualquer lugar e vou atrasando pra cá. Mas eu nunca termino. Isso aqui é todo o chocolate que eu ganhei de Natal. E daí é assim, ó, gente. É... Como eu moro aqui, mas... Ah... O meu quarto é no terceiro andar. Então eu trago água aqui pra cima, pro quarto. E deixo aqui. E ali... Lá tem outro. Lá... E ali é o lixinho, né? Ah... Deitado. É... Não era pra você encerrar aquela parte ali. É a minha só passou. Oi! Aqui é a minha cômoda. Ai! Quase que eu caio, gente. Aqui é a minha cômoda, né? Ali é os fios pra mim carregar celular, notebook, né? Ó. Aqui é basicamente minha cômoda. Vezes penteadeira, gente. Tá? Aqui tem as minhas coisas. Tá meio bagunçado. Tá meio bagunçado, senhor amado. Aqui tá as minhas maquiagens. Que eu tenho. E... Aqui algumas coisas do... Da... De joias que eu tenho, né? E tem mais nas gavetas. E aqui é mais o espelhinho. É, sim. Eu gravo tudo pro celular. E... A minha ring light. E é isso. Gente, é... Eu mostrei aqui pra vocês o meu quarto. Eu não soube muito bem gravar ele certinho aqui pra vocês. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. É... Então, assim... Pode ser que eu vou melhorar mais vezes aqui no canal pra vocês. Tá? E uma das coisas que eu queria falar... Os móveis que temos aqui... É tudo da casa. Né? Nada é meu. Só o colchão. Eu trouxe lá da minha irmã. Né? E minhas coisas pessoais. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode ser que venha mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo. Tá? E me digam se vocês gostaram ou não. Tá? Que eu vou esperar ansiosa aí. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Tá? E ativar o sininho. Pra sempre receber as notificações. Beijo e até a próxima.